Por causa dela Por causa dela Acabei só Acabei só Com meu coração Por causa dela Acabei só Acabei só Com minha solidão Por causa dela Eu fiz tudo errado Eu paguei dobrado Eu fiz confusão Por causa dela Eu virei o mundo Eu pisei no fundo Do meu coração Por causa dela Acabei só Acabei só Com meu coração Por causa dela Acabei só Acabei só Com minha solidão Essa mulher Essa mulher É meu castigo Por ela Eu já corri perigo Por ela Eu canto Eu sou poeta Eu sou menino Sonhador Essa mulher Essa mulher É meu castigo Por ela Eu já corri perigo Por ela Eu sou o cantador Por ela Eu sou Canção de amor Por causa dela Eu fiz tudo errado Eu paguei dobrado Eu fiz confusão Por causa dela Por causa dela Eu virei o mundo Eu pisei no fundo Do meu coração Por causa dela Acabei só Acabei só Com meu coração Por causa dela Acabei só Acabei só Com minha solidão Essa mulher Essa mulher É meu castigo Por ela Eu já corri perigo Por ela Eu canto Eu sou poeta Eu sou menino Sonhador Essa mulher É meu castigo Por ela Eu já corri perigo Por ela Eu sou o cantador Por ela Eu sou Canção de amor Por ela Eu sou o cantador Por ela Eu sou Canção de amor Por ela Eu sou o cantador Por ela Eu sou Canção de amor Obrigado.